Oi gente, eu sou a Ludiniz e hoje eu estou passando por aqui para dar aquela dica de como trabalhar com chocolate puro no frio realmente eu estou recebendo um monte de ligações assim, Lourdes o que eu faço? tenho um monte de encomenda para fazer e eu termino de derreter o chocolate e temperar e ele já fica duro então eu resolvi fazer esse vídeo e espero que ajude bastante vocês mas antes disso peço para vocês entrarem no meu canal, dá aquele like, compartilhem com os amigos e inscrevam-se então aqui eu tenho, olha o Seu Zaldo vai mostrar, 500 gramas de chocolate, eu estou utilizando o chocolantê da Puratos vou só mostrar o saquinho aqui para vocês, amassadinho porque esse aqui era o último aqui que eu tinha então eu tenho 500 gramas de chocolate, eu vou levar ao micro-ondas 30 segundos na potência 5, na potência média aí eu vou tirar e vou mexer e vou fazer todo aquele processo de derreter o chocolate como vocês já viram no meu vídeo gente, olha, eu coloquei 30 segundos e hoje aqui está bem frio, nós estamos aqui, eu acho que com 15 graus né, 15 graus, então está frio, eu vou voltar mais 30 ó, aqui ainda nada, vou voltar mais 30 ó, aqui ainda eu não tenho todo o chocolate derretido aí vocês vão me falar, Lourdes, num outro vídeo você falou que derrete de 30 em 30 quer dizer de 30, depois 20, depois 15 então, quando está muito calor, o chocolate praticamente ele já está todo derretido mas aqui não, com esse frio, ele é muito mais difícil para derreter eu vou até colocar aqui o termômetro para a gente ver quanto que está essa temperatura gente, essa aula vai ajudar bastante vocês porque eu realmente esses dias eu tinha mais de mil bombons para fazer e não é fácil não ó, aqui nós estamos 36 graus, ó, 35 graus o chocolate já derretido eu vou chegar aproximadamente até os 45 então aqui eu vou voltar agora sim, mais 20 segundos ó, agora sim então derreti todo o chocolate, chegou nos 45 graus eu nunca deixo ultrapassar essa temperatura gente, agora eu vou fazer a temperagem mas antes disso, olha só eu tenho aqui, mostra aqui, amor uma panelinha num banho-maria que eu aqueci essa água vamos ver quanto que está aqui, ó tá aqui numa temperatura de 58 graus deu pra ver, amor? o que que eu vou fazer? se eu der o choque térmico vem aqui, amor se eu der o choque térmico em todo esse chocolate eu não tenho tempo pra trabalhar porque ele já vai endurecer então, o que que eu faço? ah, eu tenho pouco chocolate mas mesmo que eu estivesse trabalhando numa quantidade grande de chocolate eu faria essa técnica então aqui eu vou colocar uma parte desse chocolate um pouquinho pode ser só um pouquinho, ó uma colher, duas, três um pouco do chocolate dependendo do que vocês estiverem trabalhando ah, eu tô trabalhando com um quilo então eu posso colocar meio quilo aqui agora eu vou fazer a têmpera nesse chocolate e vou começar a trabalhar pra vocês verem quando esse chocolate começar a endurecer o que que eu posso fazer? eu venho aqui, pego um pouquinho desse aqui e misturo aqui e continuo trabalhando então, dessa forma vocês vão conseguir trabalhar no frio eu gosto de fazer a temperagem na pedra mas vocês podem também fazer na água o jeito que vocês acharem mais fácil então aqui a minha pedra, ela já está limpa, higienizada eu vou colocar o chocolate aliás, vou pôr até nesse cantinho aqui aqui eu tenho aproximadamente uns 300 gramas de chocolate deixa eu dar uma outra dica aqui pra vocês deixa eu ver como é que está a temperatura desse bowl ó, a temperatura, dá pra ver? 41 graus o que que eu vou fazer? eu vou pegar qualquer suporte vou colocar aqui embaixo que eu quero manter a temperatura desse bowl isso aqui vai me ajudar depois quando eu recolher esse chocolate aí eu vou fazer a temperagem ó, sempre mexendo bem o chocolate pra que ele tenha bastante brilho e cremosidade como está bem frio eu já vou tirando colocando aqui olha, já desceu olha só 32 graus ah, eu posso chegar nos 28? hora que tiver olha, já está começando a endurecer aqui olha só como ele endurece rapidinho porque ele está hoje está muito frio deixa eu ver quanto que ele já está aqui olha, ainda está 30 graus olha, já está bem bem pastosinho e olha aqui mostra aqui olha aqui como que já está durinho já nem cai mais 10,4 praticamente, ó está em 27 graus ah, mas tem que deixar 28? é, eu deixei ele bem friozinho assim pra vocês verem quando eu voltar pra esse bowl que ele está quentinho como que ele volta? mas vocês deixam numa temperatura de 28 até 29 que eu estou trabalhando com chocolate ao leite se fosse o meio amargo então, gente seria muito mais difícil para trabalhar ó, dá pra perceber como que está frio aqui, né? porque olha como é que está o chocolate ó já está dá quase até para fazer raspas e chocolate mostra aqui, amor quando eu faço chocolate raspa com chocolate puro olha esse aqui olha como que voltou o meu chocolate ah, mas ele está pastosinho, tá? mas o bowl não está mais quentinho olha como o meu chocolate já voltou aí, ainda assim fala assim, lourdes mas eu acho que o chocolate ainda está um pouquinho grossinho que eu venho pego aqui um pouquinho desse chocolate que ele está bem fluido e está bem quentinho e misturo aqui tem que ser pouquinho, viu, gente? porque essa temperatura também ela não pode ultrapassar ah, mas dá muito trabalho trabalhar com chocolate, gente? e o dinheiro também que dá para ganhar com chocolate? deixa eu ver quanto que está de temperatura aqui 29 graus então agora eu só vou dar uma mexidinha e já dá para começar a trabalhar se vocês não tiverem termômetro, gente lembra aquela técnica? de sentir o chocolate aqui de sentir o chocolate embaixo dos lábios ele tem que estar bem geladinho ó, nem na espátula olha como que ele já está firminho ó, então o chocolate ele já chegou na temperatura e eu permaneço onde, ó eu sempre deixo um suporte embaixo porque se eu deixar direto aqui na pedra ele começa a endurecer rapidamente eu vou colocar na manguinha de confeitar olha como ele está fluidinho vou deixar um pouquinho aqui do chocolate aqui no bol para vocês verem eu vou deixar ele aqui na pedra também gente, não fiquei nem me preocupando aqui em limpar a pedra porque como eu vou já vou trabalhar e não pode perder muito tempo porque o chocolate endurece, né? então como hoje na realidade era só para mostrar como eu trabalho com chocolate no frio eu não vou fazer grandes coisas mas vou fazer umas moedinhas para vocês verem como é prático e também dá para vender vocês podem fazer também essas moedinhas maiores olha, pode fazer assim porque hoje está usando bastante de presentear, né? presentes para casamento vou fazer só algumas vou dar uma batidinha e olha que mix bonito aqui de castanhas olha aqui também eu tenho que trabalhar bem rapidinho então eu vou colocar vou fazendo assim, olha aí eu vou colocar todas damasco aí eu venho com nozes vou fazer um aqui para vocês verem inteiro com castanha tá vendo aqui? aqui é uma uva passa ó, esse aqui é amêndoas olha que lindo que fica esse aqui é um pistache olha que lindo que ficou esse trabalho ah, eu tenho aqui figo também ó então aí é o que o cliente pedir e o que ele gostar pessoal, olha só como que ficaram lindas essas moedas então é assim eu mal terminei de colocar olha como já o chocolate já endureceu viu como está frio hoje aqui então olha esse aqui também vamos ver se a gente consegue recuperar este aqui com esse chocolatinho quente que está aqui ó aí tira a temperatura novamente e já dá para trabalhar ó outra dica eu vou fazer este coração porque como está chegando o dia dos pais então dá para vocês colocarem dentro de uma cesta que eu vou montar para vocês verem depois vou pegar esse mix de castanha e vou colocar também dentro deste coração para eu aproveitar aquele chocolate que já está na manga uma outra dica gente onde será que está aquela minha manga de confeitar né porque aqui já endureceu então enquanto eu não estiver utilizando eu deixo dentro do micro-ondas por que dentro do micro-ondas porque está um calor né está um calorzinho então vai ajudar a manter aquela temperatura vai colocar tudo esse aqui é para você amor você que gosta de castanhas então eu estou com essa manguinha né deixei dentro do micro-ondas tirei a hora que eu for trabalhar dou uma massageadinha assim e aí eu já venho aqui colocando o chocolate ainda está bem molinho dou aquela batidinha básica e vou tirar o excesso de chocolate cuidado também para as castanhas não saírem bem firminho agora eu vou levar a geladeira 10 minutinhos e está prontinho o nosso coração e esse aqui também eu tenho que levar para a geladeira porque vocês vão me perguntar a noite mas está frio ele não solta olha ele até solta eu nem levei para a geladeira mas o que acontece quando você leva a geladeira ele cristaliza e fica mais macio o chocolate gente olha como o frio é bom para fazer raspa com chocolate puro coloquei aqui um pouquinho e vou deixar aqui paradinho imagina aquele bolo floresta negra com uma raspa de chocolate puro que delícia vou deixar aqui daqui a pouco eu volto olha aqui como que já endureceu novamente vocês viram como é mais difícil trabalhar venho aqui e recupero meu chocolate se não for desta forma a gente tem que ficar levando o microondas 10 segundos e às vezes ultrapassa o calor também um pouquinho e aí vocês vão falar assim Lourdes mas se passou se passou é só dar uma misturadinha assim mexidinha como está frio ele já volta deixa eu ver se já se passou muito aqui vou para 30 aí eu dou uma mexidinha recolho tudo aqui ó tá vendo aqui em volta ainda que está bem duro 28 travado olha que delícia olha só prontinho olha nossas medalhas também como ficaram lindas não é fácil trabalhar no frio gente não desista porque é assim mesmo viu nada é tão fácil para às vezes ah para você é fácil porque você já faz não também não é fácil não ó deixa eu só mostrar aqui para vocês para a gente finalizar deixei aqui só para vocês verem a diferença foca aqui no geral para a gente poder fazer a foto da capa gente vocês participam de tudo viu olha isso aqui olha isso aqui lembra aquele chocolatinho quentinho e olha isso aqui como é que está será que eu consigo ainda recuperar esse eu vou ver primeiro eu vou secar virando que está bem quentinho ainda vou secar bem o que eu posso fazer como esse refratário está quentinho e eu já estou terminando o trabalho eu posso passar daqui para cá ou até mesmo vamos ver se eu consigo ainda recuperar esse chocolate gente olha só o chocolate como ele é uma magia ele ainda está bem firme como esse bol aqui está bem quentinho vou passar para cá mas quanto trabalho Lourdes tudo é trabalho o importante é o resultado certinho não precisei ficar derretendo mais não fiquei correndo risco e olha quantas coisas que eu consegui fazer agora é só mexer um pouquinho e já está pronto para eu utilizar novamente gente então a nossa aula de hoje ah só um minutinho que eu vou mostrar as minhas apostilas para vocês não esqueci não olha só minhas apostilas gente tem apostila de sexta para quem for fazer para o dia dos pais apostila de trufas pão de mel e essa daqui a aula de hoje foi voltada para o chocolate gente está com duas capinhas porque eu sujei a primeira capa colocou duas aqui mas aqui tem toda a técnica do derreter temperar o chocolate o que acontece quando o chocolate endurece como você vai recuperar tem vários tipos de recheios também olha então tem bastante dicas tabelinha de preço como fazer custo dos produtos do chocolate tem até uma tabela ainda de ovos de páscoa gente então é isso olha só a nossa mesa então hoje eu deixei uma mesa assim porque é exatamente o que eu queria mostrar para vocês a dificuldade de trabalhar com chocolate no frio mas com tudo que a gente tem que ter né gente o que devemos ter perseverança acreditar repetir várias vezes a mesma coisa é isso que dá certo na nossa vida então espero que vocês tenham gostado da aula e não esqueçam entra no meu canal compartilhe dê aquele like inscreva-se e também me segue no instagram beijos os olhos estão mandando aquele beijo para vocês também e aí e aí Obrigado.